Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo e essa aí esse é o aspecto atual do nosso mapa principal né galera tá trabalhando eu tô aqui esse lado aqui é o lado onde eu tô escavando por isso que essa água tá dando essa esse rolê aqui mas aos pouquinhos eu tô tirando o material do caminho tá eu já inclusive esse gezer aqui deu cagada aqui né secar aqui tirar essa água errada daqui deve ter caído aqui de cima da casa do velho e já estão terminando de escavar esse lado isso aqui tudo vai ser demolido depois e aqui também aqui em cima eles já terminaram deixa eu ver aqui aqui agora é só desconstruir né deixa eu colocar para acelerar esse pedaço aqui e aqui eu tô aos poucos removendo filha da mãe deixar uma escadinha ali para trás tá aqui tá pressurizado aqui tá pressurizado aqui eu tô finalizando de pressurizar agora inclusive tem que cair aqui água salgada eu vou tá para jogar uma água salgada aqui que eu já deixo pressurizado não preciso me preocupar com a volta dele inclusive precisa ser analisado ainda esse aqui eu nem tinha visto tá eu vi depois só que tinha um gezer aqui de de água salgada nem tinha me tocado é esse aqui já foi esse aqui já foi tá quase né esse aqui já foi e lá do outro lado nós temos mais esse aqui que já foi também devidamente pressurizado certo certo dois líquidos dois gases diferentes aqui e esse aqui também logo na sequência dele já também devidamente pressurizado só que ele tá dormente tá os dois já foram analisados só falta analisar aquele lá né certinho o viveiro aqui deu certo mas temos um problema né ele precisou tirar e o excedente de ovos daqui e deixar pelo menos uma incubadora aqui eu preciso para manter esse viveiro aqui funcionando senão eles vão morrer todos vai chegar uma hora que vai intercalar um momento aí que todos vão morrer e a gente tem chance quem viu o vagalume coral é bem pequeno bem pequeno mas existe essa possibilidade o vagalume coral ele se alimenta das mesmas coisas é a próxima evolução dele que é o solar coral Ah ele vai voltar para o coral é o ué é o solar a melhor do que o real não solar é primeiro coral e depois O azul? Por que o azul não tá na lista? Aí depois é só o abissal e o radiante, né? E o radiante é o que vive, acho que, 100 anos. Se eu não me engano. O abissal é o que não emite luz. Tá, mas eu preciso tirar eles daqui. Vamos fazer aqui um esqueminha pra... Tirar os excedentes. É... O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma incubadora que ela nem precisa estar ligada. Posso fazer uma incubadora aqui que ela nem precisa estar ligada. Vamos colocar aqui uma automação pra tirar todos os ovos aqui de dentro. Droga, eu sou obrigada por três. Ou eu diminuo a sala. E assim, essa sala não precisa ser grande mesmo, não. Isso aqui é só pra... Não ficar no meu alcance aqui. Tá tudo dentro do meu alcance. E aqui eu coloco... Carregador de transporte. Vou ligar isso aqui tudo no fio. Na verdade, eu vou fazer duas incubadoras. Essa outra incubadora aqui. Ó, essa aqui vai colocar ovos de... Não tem nenhum ovo de vagalume. Real, que sacanagem. Aqui, tudo que tiver ao alcance, pode pegar. Trazer aqui pra cima. Só pra me enumizar o A aqui, né? Deixa eu fazer alguns blocos normais aqui. Que essa sala aqui, ela é só temporária. Deixa eu esperar agora o filho da mãe crescer e botar um ovo. O vagalume solar é o primeiro que vem. Tá vendo? E aí, do solar, o anterior é vagalume, o que vem depois é o real. Então, aqui tá certo, beleza? Então, esse aqui morreu. Esse aqui pode mover pra cá, pra cima. É que acho que aqui não pegou o ovo de criatura, né? É, ovo de criatura. Certo. Aí, depois do solar, vem o real. Aqui dentro, os três estão felizes. Aí, o anterior é o solar. E depois vem... O coral. Hum, é o coral. É o coral. Tá na sequência. Depois do coral, vem o azul. Depois do azul, abissal. E do abissal, o radiante, tá? É que mudou os nomes dos vagalumes, tá? Quem assistiu o meu vídeo lá dos vagalumes, o antigo, era diferente o nome deles. Eu não lembro exatamente qual que era, mas era diferente o nome deles. Então, aqui, qualquer ovo que você for colocado aqui dentro vai subir. E aí, depois eu só preciso alterar aqui os ovos. Tá, esse aqui já mantém o viveiro infinitamente. O que eu posso fazer pra controlar esse viveiro aqui e manter ele com três vagalumes? Eu posso... É... Hum, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que voltar o vagalume pra cá, né? Pois é. É... Ponto de soltura. Bora, gente. E aí, beleza. Com esse ponto de soltura aqui. Vagalume real. Na verdade, é vagaluminho real. Isso. E no máximo três. Dessa forma. Por enquanto só. Nem precisa incubar, tá? Nem precisa do abraço ali do Gabriel. O Gabriel gosta de abraçar o ovo, mas não vai precisar não, Gabriel. Certinho. Tá, aqui por enquanto é só largar do jeito que tá e vamos... Esperar aí. Porque pra eu conseguir o vagalume curar, eu teria que alimentar ele com o pão apimentado. Com o apimentado eu consigo fazer se eu tiver pimenta coquinho. Tem pimenta coquinho no outro aqui em sujaço? Eu acho que tem. Se eu trouxesse pelo menos uma semente... Eu não tenho certeza se tem, pra falar a verdade. Mas eu acredito que tem. Quanto de comida tem aqui? Tem 17 quilos de barra nutritiva. Mandar o Pedro pra cá pra ele dar uma explorada nesse mapa? É... E aí qualquer coisa, se começar a dar ruim, eu volto ele de novo. Olha lá, Pedro. Vai dar um rolê lá, vai. Transmissor. Pedro, 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 Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Cadê? Aqui, ó. Pedrão, vai pra lá. Ó, já tá aqui já o menino. Teleportar. Foi. Voltou. Vamos lá. Já chegou com o tipano estourado. Que beleza, hein, Pedro. É... Deixa eu só ver uma coisa aqui com o Pedro. Eu quero só que ele dê uma escavada... Vixe, tem magma aqui. Eu quero só que ele dê uma escavada... Pra cá. Como é que tá a temperatura aqui? Ui, e pra cá, Pedro. E aí depois eu quero que vocês cavem pra cá e pra cá. Ah, aqui, ó. Pimenta coquinho. Então agora tem chance de vir na impressora já. Falar impressora, vamos ver o que tem de bom. Imprimir. Bora? Nice. Esse eu não tenho. Ok. Infelizmente eu não consigo fazer o Pedro pegar um item e levar pra lá. A única maneira de eu levar item pra lá é ativando os teleportadores. Esse aqui é a saída, então é o que vem de lá pra cá. E esse... Hum... Vamos tentar fazer uma maldade com o Pedro aqui. Aqui, Pedro, ó. É o cara. É o cara que vai resolver pra nós esse problema. Já escava aqui pra disponibilizar a semente de pimenta coquinho. Pode ser que venha na impressora, né? Sem problemas. Ó, Pedro. Eu vou ter que deixar... Escaldando? Não é o Pedro não, né? Ai, caramba. Eu escavei aqui em linha. Tá bom. Tá se machucando aí não, né, Pedro? Não. O problema é que ele vai ficar machucado aqui e vai dar problema. Ô, droga, mano. Eu não vi que tinha. Coloca aqui. Vamos colocar um bercinho aqui pro Pedro também. Pra ele ter onde dormir, pelo menos. Não, ele vai ficar mais lento. Vai ficar enchendo o saco. E um banheiro, né? Basicão, basicão pro Pedro. Não, Pedro. É... Ah, é que ele tem prioridade de escavação, né? Tá certo. Ele terminar. E ele vai vir pra cá. Já liberei duas sementes. É... Aí o que eu vou precisar aqui? Eu preciso de pelo menos uma bateria. Uma bateria e um gerador pequeno. Só pra mandar pra lá o material. Pra ativar... Não vai dar pra ativar. O Pedro não tem. Mas eu posso até dar pra ele os pontos aqui necessários. Que é pesquisa de campo, né? Vamos ver aqui se o Pedro consegue resolver isso pra nós. Caiu no seu colo, Pedro. Você vai ter que pular nessa granada aí. Ele tem nove pontos, pô. É aqui, ó. Pesquisa de campo que ele consegue. Se não der tempo, ele vai ter que voltar pra casa, tá? E aí é ele que lute. Algumas ovas de pacu ali também. Pô, ele tem comida aqui, né? Não é um problemão pra ele, não. Focar no Pedro aqui nesse episódio pra levar algumas coisas pra lá. Eu até poderia descongelar esse duplicante aqui. Mas no momento eu não quero, tá? No momento eu vou evitar. Vou colocar um lugar pra ele comer aqui também. E não tem minério. Agora tem. E a gente resolve rapidinho. Tirar o berço daqui e levar pro outro lado lá, né? E aí aqui fica como um refeitório. E aí pelo menos não toma um debuff tão grande de moral. Ele já tá tomando, né? Eu quero ver se dá tempo de eu chegar aqui, ó. Assim. E aí lá no mapa principal... Voltar lá. Onde é que estão as estruturas... A estrutura de retorno. Essa aqui é a de levar pra lá... Cadê a de retorno? Agora eu não lembro se eu misturei ela com a base. A de levar pra lá tá aqui. Aqui tá... Tá... Biobot. Sintetizador. O véio. Teleporte. Desse lado... Gravitas. Aqui. Achei. Tem que ativar ele. Alguém consegue vir aqui? Ó, inalcançável. Tá, vamos providenciar um alcance. Por aqui, ó. Resolve o problema. Volta lá no Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. 74% de estresse. Vai ter que voltar. Dá tempo. Ativar aqui o... Permitir o uso manual. Sementes. Era pra ser todas as sementes, né? Por que que não tá aparecendo na caixinha das sementes? Alimenta pouquinho. Ativar aí, Pedro. Olha lá. Menino bom. Menino é bom. Pegar aqui também já essa semente aqui de laga-fruta, né? Apesar que lá eu não tenho enxofre, então nem adianta muita coisa. Aqui, Pedro. Ah, ele foi pegar as sementes que eu mandei. 92%. O Pedro é o quê? Destrutivo? Se for, dá pra deixar ele aqui. Não tem nada pra ele quebrar mesmo. Vai faltar cobalto? Talvez falte cobalto. Vai respirar, Pedro? 100%. Vamos ver o que que ele é. Poderia só olhar, né, o que ele é. Mas eu quero ver qual que vai ser a reação. É que ele chegou e estourou o estímpano, né? Esse foi o maior problema. Eu acho que ele teve a reação... Não, não teve ainda, porque tá 100%. Ah, ele é destrutivo. E aí eu levo pra lá ovo de pacu também. Onde tinha? Aqui, ó. Falta quanto pra nascer? Beleza, 32%. Esse dá pra pegar. Beleza. Estressou. Já quebrou o que não quebra. Dormiu. Bom, aqui já tá ativado. Vamos lá ver no outro mapa lá como é que tá a situação. Aqui já tá ativado também. Certinho. Ó, chegou já. Caramba, o Pedro já construiu. Foi muito rápido. Tá bom, Pedro. Vai girar esse aqui de novo quando a bateria chegar a 20%. E aí você tem que trazer pra cá ainda ovo de criatura. Por que ele tá sumindo a... O inteiro a opção de ovo de criatura? É aqui, ó. Ovo de criatura. Não adianta eu mandar o doçouro pra lá, porque ele... Come enxofre. Não vai ajudar em nada, gente. Bom, agora eu tenho o pimenta coquinho lá, né? Beleza. Tem mais alguma coisa interessante aqui pra nós? Acho que não. No geralzão... É o mais importante mesmo. Pimenta coquinho e o ovo de... Podia levar também a sementinha aqui do... Do lírio milagroso, né? Que também não tem lá no mapa. Colocar aqui o lírio milagroso. É com a seta? É com a seta. Semente do lírio milagroso. Acho que é isso, Pedro. Acho que seu serviço tá... Tá bem executado por aqui. Bom, Pedro. Acho que é isso. Você fez sua parte já, né? Já tá lá o ovo de pacu. Beleza. É... Só preciso... Domesticar esse pacu lá, né? Isso não vai ser problema. Vambora, Pedro. Bora pra casa. Chega. Se a coisa precisar de mais alguma coisa, eu volto pra pegar depois. Aqui é... Cadê o Pedro aqui na lista? O que é a lista? Tá lá embaixo. Você só tem o Pedro. Cadê o menino? Ixi, Maria. Quebrou a bateria. Quebrou. Aí sim. Tá pistola. Bora, Pedro. Chega. Já quebrou tudo já. Vai quebrar mais? Eu pensei que ele ia quebrar. O banheiro não... Acho que não quebra o banheiro, né? Ah, quebra sim. Quebra sim. É... Bora, Pedro. Chega, mano. Showzinho aí. Dando piti. Era piti, não era o nome do... Como é que era? Xilique. Era xilique. Era xilique ou é xilique ainda? Meu Deus do céu. O cara não quer ir embora, não. Vou esperar. Vou esperar a princesa. Pronto, garoto. Vai pra casa, vai. Tchau. Some. Bora. Pronto. Retornamos ao status quo. É... O que eu preciso agora? Então, chegou aqui pra mim... É... Ovo de pacu. Inclusive, eu poderia até deixar aqui. Não é? É. É isso mesmo. Desconstruir isso aqui, ó. E coloco... Ah, se eu desconstruir aqui... Tem 34 gramas aqui. Não vai pingar mais nada lá de cima. Aqui vira tipo um aquário, né? Vira tipo um aquário. E aí a gente coloca um alimentador de criatura por aqui. Só que eu vou precisar secar isso aqui. Tem salmoura que só bexiga aqui. É, o problema não. Não vai ser legal aqui não. Porque tem dois tipos de água diferentes. Ovo de pacu. Mover para cá. Subir 10. Aí eu coloco... O alimentador de criatura... De peixe aqui, ó. Na verdade, é melhor pôr no meio, né? Será que eu ainda preciso de tudo isso? De... Não, eu não preciso mais, né? Droga. Vou tirar esse aqui, ó. Desmonta. Desmonta. E desmonta. E aí aqui eu já... Começo a alimentar esse pacu. E ele já vai se reproduzindo. E a gente já fica tranquilão. Alimentador de peixe aqui. O que temos na impressora? Churrasco. Com chimarrão. Mais o quê? Olha o tanto de cocô de bamute aqui. Caramba. Tem uns negócios que vai acontecendo no mapa, né? Que você não tem nem noção, mano. Quando você vai ver, já foi. Já aconteceu. Tá, agora dá pra pôr o ovinho aqui, ó. Já tem cinco já. Olha lá. Pronto. Mesmo que não esteja ligado e não seja abraçado, em algum momento, tá? Esse ovo aqui, ele vai acabar, né? Eclodindo. Ele eclodindo, o duplicante automaticamente vai pegar a tarefa de soltar o vagalume aqui. Que no caso eu escolhi o vagalume... Real, né? Se caso aparecer um ovo de vagalume real, apesar que eu vou ter que ficar toda hora procurando aqui, né? Se tem. A chance é baixa, mas pode acontecer. Como eu trouxe agora a semente de pimenta coquinho, e eu já tenho algumas reservas de água poluída por aí, vamos fazer... Peraí, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui. Ó, aqui tá legal pra plantar pimenta coquinho. Como é que estão os canos aqui? Ok. Esses canos aqui não servem pra nada. Vou atirar tudo. Isso aqui também não serve pra nada. O que mais? Aqui não serve pra nada. E aqui não serve pra nada. Certo? Aproveitar aqui esse calor e plantar pimenta coquinho por aqui mesmo. Depois a gente troca de lugar. Só pra ela ir se multiplicando e gerando sementes. Hortinha hidropônica. Vamos fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver de onde é que eu posso trazer essa água poluída. Eu tenho algumas opções, mas eu acredito que a que eu tô pressurizando lá já é a melhor opção, né? Tá gelada? Tá gelada. Mas a base também não tá tão fria assim. Tá 63 graus a produção do oxigênio aqui. Mas já vamos começar a plantar. Lembrando que se tiver disponível o acesso, eles entregam um... Nossa, 29. Eu tinha semente aqui? Mano, eu tô maluco. Eu tinha semente aqui. Tá, pelo menos eu trouxe o pacu, tá? Não foi de tudo ruim, não. Eu tinha semente aqui, mano. Eu nem vi. Ok. É... Deixa eles plantarem primeiro. Pronto. O excedente da água poluída pras pimentas coquinho... Porque eu tava mandando pra cá, né? Então vai ter o retorno dos banheiros. Certo? Eu tô, por enquanto, tá bom de fertilizante. Vamos dar um clears aqui. E vamos mandar o excedente. E ele vai misturar com o que vai vir lá de baixo. Vem por aqui. E vem por aqui. Dessa forma. Aí eu tenho que dar um clears aqui. E um clears aqui. Plantou? Tá plantado? Aí agora eu tenho que descer isso aqui em um bloco, né? Na verdade, acho que eu vou fazer mais uma fiada. Acho que a temperatura tá boa aqui. Ainda pra brincar aqui mais uma vez. Deixa eu começar a chegar alguma água aqui, pelo visto. Só porque já... Pimenta coquinho aqui já deu uma... Uma pingolada. Aí aqui eu vou abrir. Assim. Que tamanho que isso aqui fica? 81. Talvez dê pra fazer um completo, né? Aqui pode dividir. Pior que aqui lascou, né? Fazer só uma escadinha aqui. Temporária. Não, não consigo plantar. Aqui vai um autocoletor. É... Eu já liberei aquele bloquinho novo? Pior que não, liberei, né? Onde é que libera ele? Nas pesquisas. Aqui, ó. Precisa de... Nossa, precisa de... Mano, precisa de pesquisa espacial pra essa tranqueira aqui. Deixa eu falar, viu? Aqui. Vamos puxar... A água poluída aqui. Pera aí. Dá pra entrar por aqui. Esse cabo... Nós podemos puxar ele... Por aqui. E... Por aqui. Isso aqui vai acabar dando ruim em algum momento, né? Deixa eu pegar daqui, ó. Que aí eles conseguem chegar ali em cima. Daqui pra cá. Certo? E a água... Poluída. Ela vai vir por aqui. Como é que ela entra lá em cima? Ela tem que entrar aqui, ó. Tá. Pode seguir o mesmo caminho do fio. Chegando aqui, eu vou trocar pra cano radiador. Não, vou deixar ele adiabático. Porque aí... Ele não vai trocar tanta temperatura. Sobe aqui. E entra aqui. Se eu colocar ele radiador aqui, ele vai esfriar muito aqui em volta aqui. Eu não quero esfriar. Eu quero deixar dessa forma. Plantou já. Temperatura. Ok. Vou botar aqui uma estaçãozinha de agricultura. Vou abrir aqui. É, vou ter que... Não, não vou abrir, não. Deixa quieto. Eu vou fazer uma pra cada. Era mais um de altura aqui, né? A altura é essa aqui. O autocoletor. Tá certo. E esse aqui vem aqui. Agora sim. Complicantos eles vão alcançar aqui, não vão não? Vão, né? Acho que eu tenho que colocar uma escadinha aqui no chão. Eu não consigo colocar aqui o armazenador. Porque a planta já tá aqui. Mas eu posso usar o receptáculo. É, daqui ele alcança. Mas eu acho que ele não alcança daqui. Vamos ver. Alcança. Alcança. Beleza. Alguém vai ficar com a cabeça presa aqui. Certeza. Olha, olha, olha. Olha. Falei. É um clássico. É um clássico dos duplicantes esse. Aqui e aqui. Energizar essa bagaça. Dessa forma. Aí vai ter aqui um carregador de transporte pra levar as pimenta coquinha embora. Tá no limite a temperatura aqui, hein? Já tá até baixando. A água tá chegando muito fria aqui. É, eu deveria pegar essa água e passar ela aqui em cima, ó. Deixa eu dar um pliers aqui. Assim. Certo. Aí nós vamos pegar... Uma ponte aqui. Um cano radiador. Que vai pirulitar aqui dentro. Aquecendo. E vai morrer... Aqui. Os duplicantes não vão conseguir alcançar aqui. Não tem problema. Disponibilizamos aqui uma escadinha pra eles. É, peraí. Deixa eu mudar aqui. Tirar essa primeira fiada aqui. Porque... Não vai dar problema pra construir na parte de cima ali. Fazer só assim. Beleza. Ah, é quente aqui, viu? Aí um carregador de transporte. Um aqui e um aqui. Esse carregador de transporte... Ele vai gerar a pimenta coquinho, que é ingrediente que encaixa aqui direto, ó. Que encaixa direto aqui. O que tem na impressora? De bom pra nós. Mucura? Mucura? Tome. Tome. Legal, o peixe nasceu e eu não alimentei ele. Esqueci de colocar aqui. É, vamos dar semente de... Eu acho que semente de bombom tree, né? Pacu nasceu faz dois ciclos já. Aqui é a pimenta. E aqui também. E aí eu preciso trazer pra cá o fosforito. Receptáculo de transporte. Aqui e aqui. Eu já não tinha fosforito sendo carregado em algum lugar. Utilizante... A sala fechou aqui, né? Fechou. Tá bom. Vamos colocar aqui então. Não tem problema não. Não tem espaço aqui, né? Tem que colocar lá do lado de fora o carregador. Foi desse lado. Pior que eu coloquei pra lá. Agora já foi. Carregador. Armazenador. Carregador. Esse aqui é fosforito. Não tô maluco não, né? É, fosforito. Um quilo por ciclo. Esse aqui é oito. Aí, pronto. Isso resolve nosso problema de... Caramba, eu já podia estar plantando pimenta coquinho. Foi há um tempão. Eu achei que não tinha nesse mapa. Eu não lembro de ter visto o bioma de selva nesse mapa. Ai, caramba. É no bioma de areia. Aqui, ó. Pimenta coquinho. Tô maluco. É, eu acho que eu já vou fazer o seguinte aqui, viu? Pra gente acelerar esse processo... Putz, a calma temperatura que ficou isso aqui, mano. Ai, ai. Pra gente acelerar esse processo... Eu acho que eu vou desligar esses dois filtros. E vou começar a dar entrada na água aqui. Direto aqui, ó. Sem retorno. Pra eu gerar mais água poluída. Só que aí... Não. É isso, mano. É. Vamos desligar os dois filtros. E aqui, como é que tá? Tão limpando ainda. Limpa aqui. E limpa aqui. Provavelmente, no próximo episódio, vamos trabalhar nessa área de recriação. Porque só depois da área de recriação pronta, eu vou conseguir... É... Estipular aí a minha produção de oxigênio pros trajes e pra base no geral, né? Tão falando aí de 12 células eletrolíticas. Bastante oxigênio. E aí, essa daqui vai morrer. Essa produção aqui vai morrer. A gente vai estourar essa bomba aqui, ó. Vai estourar essa bomba no mapa. Mas antes de estourar isso aqui, tem que isolar tudo, né? Isso aqui tá... Tem um vazamento aqui acontecendo. Mas por enquanto não tem problema. Mas por enquanto, pra gente, não atrapalha muito, não. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Socorro. Pera aí. Tem uma coisa errada aqui. Por que que tá trazendo vagalume pra cá? Ah, tem que colocar o vagalume real também. Aí, já ficou 5 agora. Deixa eu matar os grandes aqui. Esqueci que ele cresce e muda o tipo da criatura. É pra atacar, pô. Ah, não. Tá bom, já deu. Parou. Parou, parou. Quase morreu, coitado, vagalume. Pediu perdão. Certo. É, tivemos um probleminha aqui com a pimenta coquinho. Então, tudo bem que a água vai começar a esquentar aqui, ó. Essa que fica parada aqui. E ela vai entrar no processo aqui novamente. Mas pra isso acontecer vai demorar um pouquinho. Porque a água aqui debaixo ainda tá muito gelada. Pior que quando você quer resfriar assim rápido, você não consegue, né? Isso aqui é um erro do caramba, né? Quando a planta tá com o crescimento parado. Mesmo assim, eles vão lá e dão o toque do agricultor. É bem zoado isso. E aqui é fosforito. Quem sub, 9. Porque essa aqui é 8, né? A galera tá trabalhando, pô. Posso reclamar. Mas, né? Eu não queria que eles estivessem trabalhando aqui. Manter essas portas abertas. Pronto. Beleza. Agora toda a água poluída passa direto e vai vir pra cá. Só que tem água poluída demais aqui. Gelada. 17 graus. Me quebrou as pernas aqui. Mas quebrou as pernas muito. Então, agora esse cabo aqui de alta tensão. Bom, isso aqui eu vou manter aqui. Eu não quero que ele passe ali por dentro. Mudar ali de lugar, né? É que esse cabo aqui, ele tá interligando isso aqui, ó. No caso, esse aqui tá trazendo toda a energia, né? Pro lado de lá. É esse cabo aqui que leva toda a energia pra lá. Tem que mudar. A gente vai manter esse cabo aqui nessa posição, só que a gente vai isolar ele. Vamos isolar esse cabo. Bom, se eu pegar aqui pra copiar isso aqui, daqui pra baixo. Dá um, dois e o cabo passa por ali, ó. Daria mais dois aqui. Mais dois quartos. Essa tubulação vai sair daqui, esse cabo de alta tensão vai sair daqui. Ele vai juntar com este aqui, ó. Vai ser exatamente aqui. Então vamos fazer a medida já aqui. Pera aí, ó. Já pra deixar no esquema. Eu vou copiar isso aqui. Certo? Vai ser a partir daqui, ó. Um. Na verdade não é esse quarto. É o quarto lá de cima que já tá... Já tá feito lá a mudança aqui, ó. Pra ele virar quarto realmente. É só tirar esses... Esses negocinhos de automação daqui. E eu acho que eu não coloquei parede de fundo, né? Aqui atrás, ó. Tá vazando ali o oxigênio. É isso mesmo. E aqui também. Completa aqui. Completa aqui. E completa aqui. Aí aqui é quarto privado já, ó. Certo? Ué, pulei um aqui. E agora a gente consegue dar continuidade na construção da área dos duplicantes. Eu vou abrir aqui pra esse hidrogênio já começar a ir embora, tá? Então eu já vou abrir aqui, ó. Pera aí que é background aqui. Senão não vai nada embora, Marcelo. Assim. Aí esse hidrogênio começa a ir embora. E agora sim eu tiro uma foto. Hum, pior que aqui. Vou tirar foto aqui, ó. Porra, errei a altura ou não tirei foto da parte superior? É que eu não quero aquele bloco ali no final. Depois eu troco. Assim, ó. Um. E dois. É isso. É... Esse aqui eu vou trocar por bloco normal. E vou cancelar todas as... Background. Pronto. Chegaram a fazer algumas ali ainda. Intrometidos. Aí, esse cabo de alta tensão, então, ele vai passar aqui, ó. Mudar de lugar. Tem algum problema a ser aqui? Pior que tem, porque como eu coloquei pra... Alta pressão ser por aqui. Eu não posso usar aqui, ó. Então tá, eu ponho mais um de altura. Aqui, ó. Pô, deu quase no lugar certo, né? Mas tudo bem. Vai ser aqui, ó. Por enquanto pode plugar aqui, pra gente ver o que que faz com ele. Certo? Aqui eu vou criar uma área... Meio que isolada. Porque aqui não tem jeito, né? O cabo de alta tensão tem que... Passar por aqui. E voltamos a construir a base. Isso aqui vai ser a área de recriação, certo? E aqui... Continua... O escadão descendo. Agora que eu vou ter pimenta coquinho, em breve? Não tão em breve assim? Deixa eu ver o que que tem na impressora. Vagalume. Ó, a última aqui já tá crescendo, ó. Já tá 38 graus. Então... É... Questão de tempo aqui já... Volto ao normal. Sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria criar uma... Uma prioridade aqui da água que vem do banheiro. Ih, falando nisso, eu não coloquei retorno da água aqui, né? Peraí que faltou aqui um detalhezinho aqui que... É... Eu preciso que esta água aqui também vá para os banheiros. Pode ser aqui, ó. E aí eu desconecto aqui, ó. Quase, hein? Quase que eu esqueci. Pronto. Assim. Eu deveria até utilizar uma ponte, talvez. Mas acho que assim tá bom. Pronto. Temperatura aqui já tá regularizando. Essa daqui já está... 34.8. Quando ela chegar a 35, ela volta a crescer. Tá ótimo. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. É... A gente se vê no próximo episódio. Deixa... É... É isso. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau E aí